Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aí das roupas masculinas de 2017? Lembrando aí que eu vou mostrar primeiro passarela e depois como você usar no seu dia a dia, então não se assuste com as primeiras inspirações que eu mostrarei, porque logo após eu vou mostrar como você pode usar no seu dia a dia, independente de qual for o seu estilo, beleza? Não se assuste, é um bate-papo, não tô te impondo nada, e você vai conseguir trabalhar o seu estilo depois que eu mostrar essas inspirações. Então depois que acabar o vídeo ou durante o vídeo, já vai comentando aqui o que você tem achado, o que você usaria, o que você não usaria, porque eu gosto de bater esse papo com vocês aqui no YouTube e também lá no meu Instagram pessoal, que é arrobaalexcursino. Se você não é assinante do canal, assina o canal para a nossa comunidade crescer, e assinante ou não, já deixa uma curtida para que nosso conteúdo se torne relevante aqui na plataforma, beleza? A primeira peça que eu quero mostrar para vocês nas passarelas, mas já já eu mostro para vocês como você pode usar no seu dia a dia, é o agasalho esportivo. O agasalho esportivo tem voltado para nós homens para ser usado no dia a dia, e aí ele tem sido mostrado na nossa inspiração como algo estampado, como uma estampa animal, e também algo mais sóbrio com trabalho nos ombros, mas eu vou mostrar agora para vocês como você pode usar no seu dia a dia. Olha aí como fica totalmente diferente para o dia a dia. Em vez de estar estampado por completo, o nosso primeiro modelo optou por uma estampa frontal, o segundo também optou por uma estampa frontal com a cor mais fechada, como o nosso segundo modelo que apareceu nas passarelas, e o terceiro para você que é usado e gosta de algo mais estampado, fica super legal também você trazer a estampa para a peça por completo. Traga agora aqui para mim. Gente, tem que abrir um pouquinho essa mente de vocês aí, se você é básico, você consegue dar uma usada, mas também você vai encontrar essas peças, essas tendências, esses pontos que eu falarei aqui para vocês, nas marcas que vocês consomem, independente se ela for roupa caro, se ela for roupa barata, se ela for uma roupa de surfwear, de qualquer estilo, todos esses pontos estarão em todos esses estilos. Se você está me assistindo aqui no começo de 2017, pode até estranhar um pouco, mas um pouco mais para frente você vai vendo com outros olhos, as vitrines vai falar, nossa, o Alex ressaltou, tá realmente ali. E outra coisa que você vai ver bastante nas vitrines masculinas, olha só aí, são peças mais soltas, que vocês estão vendo aí numa versão mais despojada, mas você pode usar em outras versões para o seu dia a dia, como esses modelos que eu vou mostrar agora para vocês. Um optou por uma camisa, o outro pro agasalho que eu acabei de falar para vocês, e o terceiro por uma jaqueta um pouco mais solta, com uma modelagem um pouco mais ampla, e estampa camuflada. A jaqueta é a nossa próxima peça que eu vou ressaltar, que vem em diversas versões para nós homens, em lavagens diferentes nas jeans, em estampas diferentes em outros materiais, e você também pode encontrar em diversos materiais numa peça só. Olha como apareceu nas passarelas, e olha agora como apareceu e como você pode usar no seu dia a dia, com aquilo que eu acabei de falar para vocês. Volta aqui. A nossa próxima inspiração está um pouquinho ousada, mas você não precisa se prender a isso. Eu coloquei propositalmente para mostrar para vocês que a passarela, ela tem um exagero que a passarela pede. Olha só os toques esportivos nas passarelas, como ela foi apresentada, e agora olha como você pode usar no seu dia a dia. Você pode usar através de uma calça, como o nosso primeiro modelo que está usando uma jogger, como o nosso segundo modelo que está usando não apenas uma calça de moletom, mas também um calçado esportivo numa versão mais casual, ou o nosso terceiro modelo que está misturando estilos aí, fazendo combinações de diversos estilos num look só. Você tem visto aí como a passarela influencia o nosso dia a dia, como a moda está no nosso dia a dia, e às vezes a gente acha que não? Olha a nossa próxima tendência que eu vou mostrar agora para vocês. Ela é um pouquinho mais ousada, que é a de fazer conjunto com peças com a mesma estampa. Eu sei que é um pouquinho ousado, eu sei que é um pouco mais fora do sutil, mas você pode aí usar as estampas de modos diferentes, mas você pode fazer algo ousado desse tipo. É claro que eu trouxe propositalmente essas inspirações das passarelas, porque eu tenho que propor algo novo aqui também para vocês. Mas olha só como você pode usar no dia a dia. Os nossos dois modelos usaram em versões diferentes, um com toque esportivo e outro numa versão mais básica, só que não ficou nada básico devido às estampas. Relaxa que isso é para você aí ficar já alerta de uma tendência que virá para nós homens que já está no mercado masculino. Outra coisa que está no mercado masculino já faz bastante tempo e eu vou mostrar agora aí para vocês, que é a jaqueta Bomber, que está vindo não apenas com alguns toques diferentes, mas materiais diferentes, com a mesma pegada das jaquetas que eu acabei de falar para vocês, só que a Bomber, por ela combinar e ser bastante versátil, combinar com homens de todos os estilos, ela vem forte para todas as estações e permanecerá para 2017. Então olha esses dois modelos agora do dia a dia que eu separei para vocês. Estão usando em versões militares, um com verde musgo e bolsos que remetem ao uniforme militar e o outro com uma estampa camuflada. Outra coisa que eu quero mostrar agora para vocês, que alguns têm preconceito, é a bermuda um pouco mais curta. Olha só como ela surgiu nas passarelas e olha só como você pode usar no seu dia a dia. Se você acha que a versão das passarelas está curta demais, olha só esses modelos que estão usando aí, não tem nada exagerado. Um está com uma bermuda de alfaiataria, outro está com uma bermuda cargo e outro com uma bermuda de sarja. Vocês viram que não tem nada exagerado, nada fora do sutil? Você vai fazer aí as escolhas de acordo com o seu estilo e inserir no seu dia a dia. Alex, mas eu não sei como inserir. Comenta aqui embaixo, porque eu quero ajudar vocês nos próximos vídeos, pois esses foram as peças e toques de 2017 que eu quero permanecer aqui falando com vocês durante o nosso ano e também nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o que eu dividi aqui para vocês e comentem aqui se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer algum outro formato de vídeo, porque eu estou em constante mudança aqui para a gente sempre ter esse papo entre a gente. Beleza? Nos vemos na próxima então. Até mais. Fui. Tchau.